Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Europa do Versalhes 4 Onde nós estamos enfrentando os Mamelucos numa guerra complicadíssima Galera, eu tinha dito pra vocês que eu não ia pegar isso aqui porque a gente tem um monte de corde pra fazer, certo? Com tudo isso aqui vai me dar Fort Defense e Mount War Exalt, que é exatamente o que a gente tá precisando agora Então agora é pros Mamelucos fazer Cisna, gente, demora, hein? Demora bastante Vamos dar no pé daqui ou vamos tentar fazer Cisna esse Fort Pra que ele chegue aqui ele tem que vir por baixo Se ele vier por baixo eu vou tá vendo ele vindo Não, vamos dar no pé daqui, tá? Vamos dar no pé daqui Vamos dar no pé daqui, eu quero só deixar alguns regimentos aqui pra trás Vou conseguir Você, você vem Você, você vem também Você também vem, ok Deixa esses caras vindo pra cá e deixa eu meio que reunir esses caras aqui pra baixo, tá? Porque galera, provavelmente temos batalhas a fazer e eu preciso pegar o Orgo ali Por Go ele vale muitos pontos pra gente Essa movimentação aqui é perigosa Na verdade não é tão perigosa se eu fizer isso Isso é tranquilo Deixa eu ver onde estão os 28k Subindo, ok Cuidado com isso Tem muito exército Tá, essa movimentação aqui me interessa Travou Eles pegam esses caras Gente, esse cara tá vindo em cima de mim? Eu acho que está Forte Por favor, forte Legal É, porque você não pega lá, mas você pega Chega no dia 11 Chega no dia 3 Uau A diferença de movimentação aqui é gigantesca Acho que ele tá vindo refazer a Siege Ele tá vindo desfazer essa Siege aqui Eu acho Fazer essas devidas movimentações aqui pra fazer Siege nessa parte de cima aqui Que é onde está localizado o maior War Score dos Mobelux Tem 17k de redimentos descendo Que muito me interessa Não fui Stack Wipe de novo, cara Tô pecando demais nos Stack Wipes Tô pecando muito nos Stack Wipes Beleza Vamos pegar lá nossa O que é nosso por direito Não sei exatamente como que eu vou tirar esse exército daqui, mas Para que a gente dê um jeito Forte Corre pra cá Forte Corre pra cá Forte Corre pra cá Tá vindo agora me pegar aqui Ele viu minha movimentação pra esse lado Resolveu vir Quero enfrentar esses 28k Na verdade não Esses 28k Na verdade não Ainda mais próximo a ser dos 17k Tá vendo de novo Legal Não Movimentação errada Mesma coisa aqui Scorched Tá Scorched? Provavelmente Deixa eu movimentar dessa forma Vamos tentar pegar Esse 6k de canhões Que tá descendo ali Tá vendo, galera? Maravilindo aquilo ali War score gratuito Basicamente Ah, não vai dar tempo Pena Dia 19 Dia 27 Que pena, galera Tudo bem Let's go E provavelmente tá indo pra minha capital também Tá descendo Talvez a gente pegue você por aqui Vou por aqui Ah, não Por aqui já deu Legal Já tá sem líder Não é bom Deixa eu atribuir um líder aqui, galera Vamos colocar nosso ruler Como líder Perdi o cara do Moral of Arms Ótima hora de perder o cara do Moral of Arms Why not? Ah, vamos contratar o cara de Fort Defense aqui por enquanto E talvez Posso dar tech cap Bom, tech militar Me agrada Um pouquinho mais de vantagem aqui pra gente Seria interessante Cara, com quanto de Moral fiquei, hein? Perdi um bônus Bastante aqui Tá bom Perdi bastante Espera de pegar um empréstimo aqui Vamos Demitir esse cara E você? Até aparecer o cara do Moral of Arms Eu espero Enquanto Fort Defense é O suficiente E eu quero rolar um Um herói aqui também, né, galera? Vai ter que ser nosso Rei Felizmente, né? Ah, mais ou menos Vai ser ele Lidera Esse exército aqui Tá bom Não é o melhor Rei do universo Mas tudo bem Fica aqui quietinho Pegar aquele exército lá Tomara que seja stack wipe, né? Não faz sentido Não ser stack Tem mais alguns regimentos vindo por ali Fazer seige aqui Vamos Ok Você pode descer Fica por aqui Fica quieto aqui, na verdade Fica por aí Fazer essa movimentação Como é que tá ele aqui? Voltando Vai e volta Vai e volta Uh Olha isso Uau Não tinha visto que ele tava aqui Interessante Vamos ativar Fort Defense 51 dias? Tá tranquilo Seja rápida Se ouviram falar de seja rápida É o que ele vai fazer ali Esse cara tá subindo Tem que tomar cuidado com isso Dá tempo de fazer seja aqui? Aposto que não 27 dias Definitivamente não Top Eu venho por esse lado Oh no Ufa Ah, esse percurso aqui tá Me custando, galera Será que é uma batalha que eu quero travar agora? Muito exército, né? Muito exército O que tá aqui? Tá tranquilo O cara tá chegando mais, hein? Call Defense, né? Ok Gosto Tentando pegar ele separado aqui Mas tá difícil, galera Ah, eu tenho um regimento aqui pra baixo? Não tenho Mas desses caras Eu quero mandar um pra baixo Pra gente fazer Seed ali Quando possível Fazer Seed no nosso Wargoal ali Que é o que tá faltando, galera Falta demais Seed no nosso Wargoal Vai tentar pegar esse cara aqui Embaixo de novo Se ele vai pra cima da gente A gente corre Ah, esse aqui tá sendo retomado, né? Pega aí E é retomado por causa do Forte, galera Vou colocar um regimento Ok, esse lugar aqui é feito Seed com sucesso Ah, deixa eu correr Ah, eu deveria ter feito Sport ali Mas já foi Sport Perdi a chance aqui Definitivamente perdi a chance Tudo bem Alguma coisa estranha aqui Por que você não tá no exército? Free Company Por aqui você gasta quanto tempo? 21 de novembro Por aqui 5 de novembro Então por que você considera Que por aqui é melhor? What the fuck Alguém zoando Com a nossa cara Tem muito exército Aqui em cima ainda Meu exército De coisa Vou fazer isso aqui Esse cara tá movimentando pra lá Então tá tranquilo Deixa eu ver se o cara de moral chegou Chegou Nível 2 Porcaria Ele resolveu quebrar aqui, né? Porque senão Nunca vai conseguir fazer Seed ali É uma verdade Os Seed aqui estão acontecendo Legal Os vassalos estão fazendo Vassalagem Meu amigo, eu não vou deixar você quebrar Uh Outros derps vieram? Ah, pensei que tinha vindo Eles estão em outra guerra Não nessa Um forte nível 2, né? Salvo engano Sim Ok Vou pegar aquele exército ali em cima Vou fazer Seed aqui Tô tentando chegar em uma sala Tá indo pra Asabi agora Ok Eu não vou conseguir chegar em Asabi É o melhor caminho mesmo? Não é possível 11 de dezembro Tá Eu viés pra cá e pra cá 14 de dezembro De fato, então E se eu viés por aqui? 28 de dezembro Poderia estar me defendendo aqui também, né? Pega aqui a capital Eu quero deixar Meu Deus, não consigo clicar Um regimento aqui Aliás, vamos deixar um regimento simples aqui Regimento simples aqui Todos vocês, por favor, se encontrem Aqui Tá vindo pra cá E eu tô descendo Tranquilo Guerrinha um pouquinho mais complicada, né, galera? Mas é assim mesmo Eu preciso criar cleanse em você Criar uma aqui Criar uma aqui Eventualmente a gente vai entrar em guerra com aquele cara ali Não agora, mas eventualmente E aí, Babelux? Como é que vai ser? Mais uma sejizinha feita Avançar pra esse lado é um pouco perigoso, tá? Vamos tentar Talvez a gente perca esse regimento aqui Eu já deixei ele pra trás de sacrifício mesmo Por onde você tá indo? Arce Cara, que caminhada estranha você tá fazendo Agora Tá vindo por aqui, mais ou menos, né? Alguma coisa assim Cadena agora Ah Os racides resolveram ficar do mal Pagar o débito dele aqui Eu acho que ele já fica do bem Ok, thank you Racides, você tá com a diplomacia no máximo Que coisa Óbvio, como é que tá? Mas não tá no máximo Eu realmente preciso melhorar a relação com você Tá, reunidos com sucesso Vou descer esses caras Porque a gente quer Fazer essa batalha aqui A gente conseguir um stack wipe ali Vai ser maravilhoso Vimos a sej aqui Que é mais lugar Aqui pra baixo Para que esses maleditos Não se voltem Você tá tentando descer por aqui, né? Interessante O lugar aqui tá aberto, em teoria E aí, meus queridos? Ah, pegamos aqui finalmente Não foi stack wipe de alguma maneira De alguma maneira Não foi stack wipe Agora vai ser Pra cá e pra cá Adoraria ter acesso militar de você Realmente tem que ficar de olho aqui Não posso perder tempo aqui Tem que fazer sej nesse lugar O lugar ali também não vai ser retomado por fortes Aqui em Java Beleza Você pode... Não fazer nada, na real O que é mais esses lugares? Direto pra lá Tá, ali não era o melhor lugar pra você vir Se vier pra cá Não queria ter retornado aqui Mas tudo bem Cara, 21% Será que ele vai ganhar? Provavelmente vai, né? Porque é a IA Deveria ganhar? Não, não deveria Vocês viram o tanto que eu sofri Pra pegar um forte deles, né? Ah, então tem isso Mas eu vou tentar Travar essa batalha aqui Se ele não tomar A gente tá bem Se ele tomar A gente tá ferrado Basicamente assim vai funcionar A chance dele tomar Pequena Tá bom Não tomaram Mas 54 dias Tranquilo Chega lá no que dia? 26% Vou movimentar daqui pra lá 21% Então vamos esperar 1, 2, 3, 4 5% Ah, 26% Ok 6 de junho Janeiro, perdão Julho 6 de julho Eu chego lá no 26 de junho Oh God Julho! What the fuck? Demora Deixa eu ver o que foi aqui Tá, agora ele tem Uma enorme chance de ganhar A gente tem que começar A batalha antes Talvez a gente tenha Que começar a batalha antes Agora a gente tem 11 dias 5 de julho É exatamente os 11 dias Tá zoando Vai dar ruim Vai dar ruim galera Retirada Provavelmente pra longe Vocês sumam Ah, não acho que dá pra tirar Muito mais os mamelucos aqui galera Então deixa eu pensar Num tratado de paz Galera, a gente tem chance De stack wipe aqui Vamos fazer esse stack wipe E daí a gente Checa o nosso war score Ok? Stack wipe Legal Isso significa que os mamelucos Devem estar mais propensos A um tratado de paz De fato estão Tá vendo? Contudo eu gostaria De pegar essa província Aqui também E ensinar Ter essa província Aqui seria interessante Pra gente Posso inclusive Fazer um forte aqui Travar todo o mamelucos Quando ele estiver Daquele lado lá Deixa eu olhar aqui Rapidinho galera Galera, sinceramente O tratado de paz Que nós queremos É esse aqui Contudo a gente Precisa esperar um pouquinho Tá? Vamos esperar um pouquinho Aqui eles estão Desfazendo algumas seeds Tudo mais Só que a gente Tá ticando mensal Então tá tranquilo Tá bom? Deixa eu trazer Esse cara pra cá Fazer algumas seeds Aqui quebradas De repente Isso aqui já Deixa eles mais propensos A entregar as coisas Pra gente Deixa eu trazer Esse cara pra cá Você que tá full Exército aqui Pode vir pra cá Desfazendo algumas seeds Aqui nos nossos vassalos Agora basicamente Eu tô espalhando Pra conseguir aqui O máximo de War Score Possível Bom? Tranquilo né? Aparentemente Esse cara já tá Andando pro meu lado Vou atravessar ali Ele já veio Loucão Pelo menos Deus do céu Quero ir lá Aparentemente Eles subiram também Interessante Deixa eu entrar Só adentrar aqui No corte deles Pra ver o que eles vão fazer Desfazendo essa seed Aqui Ver como é que vai ficar Aqui Se tiver em alguma situação Onde eu sei Que nós vamos Simplesmente perder Batalhas A gente vai encerrar A guerra Mesmo antes Esse cara Ele tá indo Pra Azark Alguém te atacou? Não né? Ele tá subindo Isso aqui soa muito estranho Ele subiu Com todo o exército Dele Tá bem de olho Aqui No que que tá rolando Tá bom guys Ok De novo Chefe consolidante Esses caras Que vai lá Do outro lado Do universo Fica aqui Tá fazendo Adentrando aqui Em Java Ok Tem tempo ainda Ele resolveu recuar Retornar Porque faz sentido Simplesmente porque faz sentido Bem de olho aqui Ele demora muito A fazer seed na gente É bom lembrar disso Ele para pra De fato Desfazer a seed A gente tem Um ótimo tempo ali Poderíamos forçar Pra essa seed aqui Acontecer Talvez Mas poderíamos Acho que vale a pena No entanto Tá ticando Mensal ali Deixa eu ver quantos dias 13 dias Vamos pra mais um Tique mensal Tranquilo Eu acho que isso aqui É o máximo de warscore Forçar mais que isso aqui Seria loucura Então Ah Agora eles entregam Por que que eu peguei isso aqui Galera? Porque eu quero entregar Alguns territórios aqui Pros racides Pra que eles façam Core pra mim E eu economize Dinheiros Dessa forma Não sei se faz sentido isso Galera Eu não tenho diplomata Oh crap É nove dias Pra ele retornar Que é exatamente O tempo de retomar A Java lá Que porcaria Tá bom Retomou Agora vamos pro tratado Galera Uma alternativa Bem interessante Que seria pra gente Seria pegar Exatamente isso aqui Sabe por que? Porque daí Eu faria Contato direto Com o Forrest E com o Ormuz Em particular Eu estou muito afim De declarar guerra Em o Ormuz Pra que a gente Consiga libertar Raça De uma vez por todas Tá vendo? Adoraria libertar Raça aqui Ter ela como vassalo Tá bom A longo prazo Esse tratado de paz Aqui seria melhor Contudo galera Eu sinceramente Prefiro pegar assim Que a gente fica mais próximo Do objetivo Da nossa Da nossa série Aqui Certo? Eu sinceramente acho Que isso aqui Faz um pouquinho mais de sentido Um pouquinho de dinheiro Aqui E a gente pega Essa província Aqui juntos Aqui juntos também Certo? Beleza né galera Então Mil ducatos pra gente Meu melucos Extremamente endividado Peguei alguns territórios Aqui né Consegui espalhar Alguns territórios Aqui Let's go Tranquilo Tranquilo Tem tipo Oito milhões de pessoas Na colisão Mas a colisão Tá tranquila Deixa eu retornar Esses caras Em algum lugar De supply Alto Eu confesso Que eu nem sei Onde eu tenho Lugar de supply Alto Vem a Pra cá Com certeza É Mas até chegar lá Eu já sofri Todo o universo Aquele lugar ali Com certeza não é Beleza Então deixa Todo mundo retornar Aí pra casa Certo? Certo? Perfeito Ok Retorna pra casa E agora deixa Eu distribuir as terras Aqui galera Galera Vou fazer esses land Aqui de novo Esses caras Estão acima de 50 De novo Então vamos pegar Mais um pouquinho De território Fazer summon Deet Bem melhor A gente chamar Do que eles chamarem Porque eles querem Um soba Soba tem que ser Deerish Tá bom Isso aqui não é tão difícil Imagino eu 30% de manpower Isso não vai acontecer 30% de trade power Também não vai acontecer Soba Soba é este lugar aqui Tá bom Tranquilo Soba é Deerish Tá bom Deixa eu aumentar Um pouquinho A autonomia desse lugar Que o One Rest Aqui já existe Lugar Tão determinante Pra gente não Eventualmente Inclusive Meus missionários Não vão terminar nunca Então cadê eles O que eu estou fazendo Não estou fazendo nada Tão à toa Oh God Deixa eu colocar Exatamente Enforce Religious Unity Aqui Nos lugares errados Que é Soba Não é Soba Vamos converter Ok Vamos converter aqui também Lugares reconvertidos Eu vou ficar feliz Certo Então vamos voltando pra casa O único território Que eu vou entregar Para os racistas Vai ser esse território Aqui Tá vendo Vou entregar mais Do que isso Não Pra mim tá ótimo Assim ele vai conseguir Pegar vários Deus territórios Inclusive aqui Nas bordas Isso tá ok Grand province Toma essa aqui É sua E agora nós temos Que nos preparar Para grande guerra Contra Kiwa A gente já criou Os clans aqui Vai ter uma guerra Bem grande aqui Grande assim Porque ela vai ser demorada Olha o tamanho de Kiwa É tudo Minhoquinha aqui Basicamente Que a gente tem que seguir Então vai ter uma guerra Um pouco mais complexa Um pouco mais demorada Do que nós gostaríamos Vou colocar esses caras aqui Pra gente não sofrer Assim que o nosso vassalo Criar um clã aqui Em Marra Nós queremos atacar eles Certo? Em Ormus Perdão Em Ormus Ou... Bom, vai ter que ser por aqui mesmo Vai ter que ser por aí Os caras aceitam a vassalização Mas não querem Bem que ele tem bastante clãs aqui É isso Cumprindo mais uma missão Sem de Governed Progress Para sem de Governed Progress Não interessa Vamos ver como é que a gente está No progresso desse Ah, daria pra passar pro próximo O próximo veio o que? Motive for Policy Que é bem interessante Equilibrium O problema é a influência Leader Cost Leader Cost me interessa, hein? Uau Menos 10% Uau E Advisor Cost Advisor Cost também me interessa Menos 5% de Advisor Cost Significa que a gente vai pagar Muito mais barato em Advisor Os melhores O que é maravilhoso Deixa eu repagar meu empréstimo aqui Que isso aqui é importante Uau Vou diminuir isso aqui também Ah, lá se vai Nossos pontos administrativos Galera, vou encerrar, tá? Vou encerrar mais pra vocês Comigo Aquele abraço do ar Aqui, até mais Tchau, tchau